Música Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. Neste mês é comemorado o Dia do Idoso. São muitas as comemorações no intuito de reforçar a necessidade de propormos políticas públicas nessa área. E por falar em políticas públicas, a Câmara de São José já aprovou mais de 30 projetos de lei a favor dos idosos. Confira mais detalhes na reportagem. Outubro também é um mês de refletir sobre os direitos dos idosos, uma vez que no mês é comemorado o Dia do Idoso. A data foi criada para discutirmos sobre os desafios enfrentados pela terceira idade no país, população que tem crescido nos últimos anos. Só em São José são mais de 60 mil idosos, o que representa quase 10% da população. Os dados são do último censo do IBGE. Com a expectativa de vida em alta, é normal pensar que esses números irão aumentar no futuro. E vão mesmo. Estimativas apontam que em 2030 os idosos já serão 20% da população de São José, superando até mesmo a quantidade de adolescentes de até 14 anos. Essa realidade deixa claro a necessidade de propor políticas públicas na área. Aqui na Câmara de São José, já são mais de 30 leis aprovadas a favor dos direitos dos idosos. Uma das mais recentes criou na cidade o selo Amigo do Idoso. O selo é uma parceria com o governo do Estado, no intuito de congratular cidades que ofereçam políticas públicas para as pessoas da terceira idade. Outros projetos aprovados pela Câmara instituíram na cidade o Fundo Municipal do Idoso, de modo a financiar programas e ações voltados aos idosos, e também um programa habitacional exclusivo para quem está na terceira idade. Também existem ações nas áreas de saúde e trânsito. Na saúde, destaque para a proposta que garante a distribuição de leite aos idosos cadastrados no serviço de atenção social. Já quanto ao trânsito, a Câmara criou uma campanha chamada Multa Moral, com o objetivo de incentivar o respeito às vagas de estacionamento para idosos. Os vereadores aprovaram ainda leis como a que institui na cidade a Semana do Idoso, comemorada em setembro. Vale lembrar que a cidade possui um Conselho Municipal do Idoso e também uma política municipal voltada para essa parcela da população. E você está procurando emprego aqui na cidade? Então confira as vagas disponíveis no Pate de São José, na nossa agenda de serviços. O Pate, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao Pate levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O Pate fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A Câmara de São José foi sede do primeiro encontro de legisladores em defesa da vida. No evento, vereadores e autoridades discutiram políticas de proteção à vida e contra o aborto. No encontro, foi proposta uma carta a ser enviada ao Congresso Nacional. Cerca de 200 pessoas estiveram presentes no plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos para acompanhar o primeiro encontro de legisladores em defesa da vida e da família. Promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida, o evento reuniu representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, associações, movimentos da sociedade e agentes públicos. Presidente da Câmara, o vereador Juvenil Silvério, que também preside a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, abriu os trabalhos. Nós estamos vivendo, infelizmente, na sociedade, uma situação de prejuízo às famílias, aos valores familiares. Então, esse evento de hoje, ele que carrega toda uma energia de vereadores, deputados, lideranças religiosas de todos os segmentos em favor da vida e da família. Eu espero que com esse evento ele possa ser, então, luz em todos os lugares, em cidades das mais diversas, poder novamente fazer com que esse evento se multiplique em todos os lugares em favor da vida e da família. Os participantes assistiram a uma palestra do presidente da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família e especialista em bioética, Hermes Rodrigues Nery, que teve como tema Legislação e Vida. Esse é o trabalho do movimento Legislação e Vida, fundado em 2005, aqui na Câmara de São José dos Campos. Esse 2005 foi um ano muito importante, porque aqui na Câmara eles fizeram uma votação vetando a pílula no dia seguinte. Houve todo um movimento muito forte na defesa da vida. A Comissão em Defesa da Vida de São José dos Campos é muito forte, é muito atuante, muito comprometida com a questão da família. Os vereadores aqui sempre foram muito comprometidos. Então, mais uma vez, aqui em São José dos Campos, uma ação nesse sentido que vem se somar a outros em todo o país, em defesa da vida, em defesa da família. Após a palestra, o microfone foi aberto às manifestações do público. Quatro pessoas se inscreveram para falar, entre elas o vereador Lino Bispo, que propôs a criação de uma frente parlamentar em defesa da vida do Vale do Paraíba. Quando a gente traz uma discussão dessa para cá, é sinal que a gente está, de fato, ouvindo a população e tentando refletir aqui, para que a gente possa ganhar uma proporção. Daqui desse encontro de hoje, a gente percebeu que vai nascer uma situação nova na Assembleia, também de um encontro dos legisladores pela vida e a família dos deputados. Então, acho que o resultado é muito positivo. A partir daqui da Câmara de Vereadores, a gente começa, então, um trabalho no Estado de São Paulo e a tendência é a gente subir até as decisões em Brasília, onde está, com certeza, pelas leis ordinárias e também pelo Supremo Tribunal Federal. Desse evento vai sair uma carta, um documento, onde nós vamos enviar ao Congresso Nacional, porque, afinal de contas, é no Congresso Nacional que as leis são feitas e regem a vida da sociedade. Então, essa carta, preservando sempre valores de vida e família, vamos levar para Brasília e lá, com deputados e senadores, fazer um lobby em favor da vida e da família. Autoridades religiosas também se pronunciaram sobre o tema. Se não tiver sensibilidade com relação a esse tema, na hora de elaborar, formular ou discutir projetos de lei, você corre o risco de gerar leis que não se comprometam com a vida ou, pior, que afrontem a vida. Então, isso é fundamental, é louvável e importantíssima uma discussão como essa aqui na Câmara de São José dos Campos. A vida é um direito de todos e que precisa ser defendida por todos. Penso que os parlamentares, trazendo essa reflexão para cá, eles estão ampliando esse discurso e estão, inclusive, dando para ele mais força, mais vida. Então, é muito importante que isso aconteça e tomara que seja só a semente que vai se alastrando e que vai produzindo muitos frutos nesse sentido, inclusive, para que todos compreendam que os valores fundamentais do ser humano precisam ser conversados e defendidos por todos. A mesa foi composta ainda pela vice-presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, doutora Elizabeth Kipman. Também estiveram presentes no evento os deputados estaduais Hélio Nishimoto e padre Afonso Lobato, além dos vereadores Sérgio Camargo, Marcão da Academia, Ciborgue e Wagner Balieiro. Representando o prefeito Felício Ramute, o diretor de Relações Comunitárias, Daniel Melo, também compôs a mesa. De abrangência regional, o encontro contou ainda com a presença de vereadores das cidades de Cunha, Jacareí, Bananal e Garatá, Jambeiro, Lorena, Guaratinguetá e Sorocaba. Veja agora a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. Céu encoberto, com chuvas isoladas a qualquer hora na tarde desta terça-feira. A máxima alcança os 24 graus, mínima 20. Já na quarta-feira, a previsão é de céu nublado, mas com pouca possibilidade de chuva. A máxima chega aos 23 graus, mínima 14. Este foi o nosso Boletim de Notícias. Lembrando que logo mais, às 5h30 da tarde, a TV Câmara transmite a sessão ao vivo, direto do plenário. Até a próxima!